Boa tarde, Andrade Olímpori, essa é a sétima Copa Tradicional do Copa do Olímpori. Olímpori, Itatú. Olímpori está instalado com 1, Anderson, 2, Talícia, 3, Big Big, 4, Ita, 6, Dico, 5, Sérgio, nosso capitão, 7, Wagner, 8, Bruno, 9, Negubala, 10, Adriel, 11, Sandro. No banco, a disposição do técnico Medilo e Osmário, 1, Medinho, 15, Jandel, 16, Adriano, 17, Val, 18, Gabriel. A equipe do Itatú, a fortíssima equipe do Itatú está escalada assim, 1, Melaco, 2, Joken, 3, Rodrigo, 4, Minilso, 6, Tailo. Espeitor do meio de campo, 5, Edu, 7, Shechel, 8, Lua, 9, Vitor, 10, Xeriu e número 11, o Jato, Fernando. No banco de reserva, a disposição de Gilmar e Lourou, tem 14, Rodrigo, 13, Juan, 17, Humberto, 18, 18, Maicon, Bocadá. Temos aqui o agulho de Zé Luiz, o professor Pai, Alex da Quartão e o voz de Romerinho. Vamos agradecer os vereadores, Daniel Garboinho, vereador Banto, Sérgio Alves, vereador Clóvis, Invernitar, posto triunfo, Sol Dourado, R.R. Estofado, de Raul Elejani, JJ Serraleria, Reinaldo do Filho, Lanchonete, Mãe da Senhora Aparecida do Priscila, Silo Oliveira, José do Carroide, Bumbi do Pipi, Lael Sport, Casa dos Temperos, Boa Vista do Empresário Som, Cláudio da R. Uniforme, J. Mauro Bolenão, J. Filho, Boilha, Tocina Jovem de Algodones, Jailson Genilson da Top Lanche, Parabéns a Jailson com belas medalhas e os troféus, Anos finais, Deu uma fase final. Pacio Rodrigues, Exeggusto, Mercadinho Santana, Bonan Sarraf, Acisa Arteura, Cleilton Tobal, Elton Moto, Imposto Cajueiro. Matheus Soares, Givaldo Material Constituição, Petrinho do Pedro Líndia Abrilho. Matheus Soares, Givaldo Material Constituição, Petrinho do Pedro Líndia Abrilho, Petrinho do Pedro Líndia Abrilho, Petrinho do Pedro Líndia Abrilho. Dois Carros da Aroeira, Silna Terra Branca, Fabio de Sãoidora, Banda Midchock de Romo, Marquinhos, Loja Am Jenkins do Tepe e Iuna, Nenzinho, Ritz de Serra do Meio Zé do Loura, outro de Onicuri Rodrigo Paulista, Galego Transporte Jarbas Abreu, Gilvane Terra Branca Salão de Barreiria de Carlos Manuel, Engenheiro Doutor Jonathan Gil de Mário de Maurício Bar do Zé Milton Lanchonete Nossa Senhora Aparecida A organização desse grande evento tem Presidente Juarez, Sandro, Gilvânia, Rayane, Ricardo, Jussara, Danila, Joelma, Suelen, Drede, Rubinha, Vilma, Andréia, Beatriz, Chayane, Keni, Negão, Corró, Meio Quilo, Osmar E o Onicuri abre o placar Abre o placar a equipe do Onicuri Com o Nego Bala Nego Bala o matador Onicuri sai na frente 1x1 1x0 do Onicuri 1x0 do Onicuri 1x0 do Onicuri 1x0 do Onicuri Para a eleição Segue o nome mais nos amigos aqui Nego Bala Miguel, Sujedi, Zé do Clara, Mônica, Mariane, Michele é o xeriu pesado mais forte do que a equipe do Liguri principalmente com o jogador xeriu e lua olha o time o prato e a imersão do tatu agora estou pensando em parar até Anderson chegou no maté o tatu vai estar passando xeriu 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 Jogadasta desse velho jogador Xerinho e jogadorzinho. Xerinho fez a melhor jogação no meio de campo, a Cristina ou em Terra Branca. E ele trabalhou a bola com o jovem número 9, que só teve o trabalho de jogar no fundo da rede e falou, Anderson vai buscar essa porradinha de leve lá dentro da rede. E beleza, tá com o empate ao jogo, a galera ali na travessação, ali o jogador Jaqueline jogador, portanto, corrigido aqui, é quito, é quito, é quito, 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 vai vir. Jogos, Jogos. O Tom Caldeon fez um cruzamento, que cruzamento, que defesa, sensacional do Anderson, uma defesa exasta do goleiro Anderson, do bom goleiro Anderson, e jogada aqui pela Zirinho, o Gabriel é uma igualidade nesse meio de campo da equipe do Licorinho, e apareceu bem o jogador Gabriel. Pela informação, olha a bola que vai ser levantada na área, é escanteio galera, é escanteio em prol do time do Coquinho, é a expectativa do gol de Miranda galera, ela votou na área, quem sabe agora, se eu testo algum incêndio, ainda votou, pra quem? Pro Lula e Boracan! A gente não corre pra votar, tá mais legal, né? Quaseントa se alguma, a gente fica torcendo aqui, daquela expectativa, daquela angustia do. Oh meu Deus do céu! Ajeitou, ele dominou e pegou muito bem da bola, só que ela acabou subindo, passou sobre a meta do goleiro. Vamos chegando aos 30 minutos. A galera do Tatu acredita no verdade, é jogando em bola, é retomando em bola. A CIDADE NO BRASIL 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 EuEDARから A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí